Animais como cavalos, potros e burros em pistas de trânsito podem causar graves acidentes. A Prefeitura de Governador Valadares realiza o trabalho de recolhimento e aplicação de chips nesses animais de grande porte. Milhares de animais já foram microchipados na cidade e a matéria está aqui com ele. Lucas Alves pode balançar. O microchip introduzido no animal funciona como um registro geral, facilitando a identificação caso ele fuja ou se perca. Conforme um balanço realizado pela Prefeitura de Governador Valadares, mais de 3 mil animais foram microchipados desde 2017. A microchipagem é de grande importância porque, na verdade, a gente consegue ter o controle dos animais que estão em vias e os controles dos animais que a gente tem em Valadares. A gente sabe até volume de quantidade de animais e se esses animais continuam nas vias depois de apreendido ou o proprietário vai resguardar, vai prender esses animais. Então, ela é de grande importância para isso e questão também de acidentes, aconteceu algum acidente, o animal foi reacidente, aconteceu algum animal em via pública, aconteceu um acidente, por exemplo, um carro bateu, uma motocicleta, alguma coisa. É de responsabilidade do proprietário desse animal. Então, ele tem que resguardar esse animal, ele tem que guardar, cuidar, até mesmo questão de maus-tratos, a gente pega esses animais de maus-tratos na rua, alguma coisa assim, é de responsabilidade desse proprietário. No curral municipal, alguns animais aguardam que os donos venham registrar propriedade. Todos já estão microchipados. Eles foram encontrados soltos em via pública. O médico veterinário esclarece como é o processo de microchipagem. Então, o animal, assim que ele chega aqui no curral, a gente passa o leitor, é a primeira vez, a gente vai microchipar esse animal. Assim que o proprietário chega, a gente cadastra o microchip desse animal no cadastro do proprietário com as identidades e fica vinculado os dois. A sanção hoje para o proprietário que abandonar o animal em local público é multa de R$ 226,89. Caso o animal seja apreendido aqui no curral da prefeitura, a diária é de R$ 22,00. Em caso de reincidência, quando o animal é encontrado novamente solto em via pública, é constatado através da microchipagem. A multa dobra para R$ 453,78. Esses animais, assim que chegam, assim que são apreendidos, já têm a multa da apreensão, né? Tem o valor da multa da apreensão e cada dia que passa aqui, esse animal vai aumentando a multa da diária. Os animais apreendidos permanecem no curral da prefeitura. O serviço visa, principalmente, evitar acidentes de trânsito que envolvem animais, como esclarece o veterinário. Esses animais, eles causam grandes transtornos no trânsito, causando acidentes, né? Pode causar vários acidentes aí que a gente já teve várias, né? Já presenciou vários acidentes, até mesmo trágicos com mortes. Alguns também, pessoas que machucaram, carros, né? Veículos bastante quebrados, motos, essas coisas. Então, de grande importância recolher esses animais, porque pode causar grandes transtornos aí. Tchau. Tchau. Tchau.